e pensa numa raça boa para pastoreio o tal do border Collie o border Collie quando possui uma genética sensacional para este tipo de trabalho obviamente é só trabalhar os estímulos que ele já possui e o resultado são esses tipos de cães aí ó que você está vendo são cães felizes em trabalhar Olha só olha a maneira desse cachorro trabalhar